Gente, vocês não imaginam aonde nós estamos? E antes que me perguntem, porque minha voz engrossou um pouco Não tem nada a ver com bomba, tá certo? Eu tô tomando remédio, antibiótico e vitamina C E vamos conhecê-la Gente, o que é isso? É uma companhia? Na minha casa não tem Tem porteiro? Será que essa miséria tá em ca... Oi Anitta, linda gente, olha só ela maravilhosa Eu ouvi tudo! Mentira, não ouviu nada? Oi querida, tudo bem? Muitíssima, hum, perfeita E essa roupa, e essa sua? Gata, e essa é a beleza toda, eu quero até essa roupa emprestada Ah, mas não entra em você não Eu até compraria roupa, mas o tanto que eu gasto de whey protein Ai que casa maravilhosa e cheirosa, dá vontade até de tirar roupa Posso deitar no chão? Porque tem uma cabeça de bode no teto Então, isso é coisa da decoradora Eu falei, eu queria uma coisa que fosse bem minha cara, sabe? Aí ela pegou tudo que era em todo lugar Objetos satânicos Coisas maravilhosas, e aí foi jogando, porque tem que pertence a mim Tem que comer lá comigo, né? Mas você sabe como viajar de corrida Então eu só vim a essa casa umas duas vezes Uma vez hoje É, e talvez amanhã Porque eu tô um pouco inchada Como assim grávida? O que é isso? Ah, olha, não falei que eu tô grávida Mas pode ser que eu esteja Então por isso que você tá gorda, né? Olha, tipo assim, o projeto Checkmate Ele tinha aquela música da favela e tal E no final vai nascer uma criança aqui pra poder mostrar às pessoas Que a gente também deu uma vida, né? Particular, entende? Que bom, querida Mas eu vou levantar Senão você não vai me mostrar nada da sua casa Ah, e então Aquela é a mesa que a gente costuma fazer em reunião Fica ali E esse sofá aqui O povo gosta mais de tirar foto É, eu gostei um pouquinho dessa área bonita É, mas os entrevistadores Eles gostam de ficar por aqui Porque é bonito, arrumado, sabe? Enfim, por aí, né? Essa é a minha mesa de reunião Ai, que delícia Eu posso sentar na mesa? Se você quiser que eu te derrube de cima Sim, né, querida? Mas é melhor você sentar ali, ó Eu vou sentar aqui nesse lugar E você senta ali As vezes eu uso muito esse lugar pra fazer reunião, sabe? Porque às vezes a gente precisa de um local um pouco secreto Pra fazer uns cultos Umas coisas assim, sabe? Pra poder aumentar a carreira Você sabe que a gente precisa de uns sacrifícios Então a gente precisa de um local mais apropriado, sabe? Então a possibilidade de alguém ter sido morto Em cima dessa mesa pra um sacrifício? Ou algo assim? Olha, na verdade eu não posso falar sobre esses assuntos secretos Mas eu acho que há sim a possibilidade Maravilhoso Porque tem gente que vai pra floresta abandonada Mato, poço antigo E você faz isso na própria casa Então, são assuntos secretos Mas tudo isso ajuda na carreira No projeto, sabe? Essas coisas E quem mata? Eu mesma É você quem faz? Ah, então, depende do tamanho da pessoa Tipo, eu ficava me oferecendo O povo queria matar E eu falava assim Cheque eu mato, cheque eu mato Aí nasceu o nome, cheque mate E quanto vale uma pessoa? Então, depende do peso e da quantidade de sangue Eu mesma costumo preencher essa mesa inteira de sangue Assim, o corpo cada pedaço espalhado Agora se for magra Não tem como prover coisas boas de pessoas magras Porque não tem muito sangue, sabe? Mas tem um local lá no fundo que eu quero te mostrar Você vai gostar Muito bonito Então, na verdade, vamos lá Então, eu lembrei que eu tenho uma coisa pra fazer em casa Vou ter que ir agora Você não pode simplesmente Ah, eu adorei sua casa Muito linda Sua casa muito bonita, viu? Mulher, você já sabe demais, dona O que? Eu? Eu não sei nem onde eu tô Não sei seu nome Produção me leva Sabe, sabe sim Mulher, volta aqui Valei, minha santinha da batata doce com whey protein Já fui, viu, gente? Vem, 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 vem